Tá tremendo tudo de novo Aaaaaah Cara, o carro vai me matar aqui, cara E aí galera, beleza de nada Com vocês, com mais um vídeo Estamos aqui E hoje, mais um vídeo Dos que eu mais gosto de fazer Nesse canal, que é O vídeo da nossa série Fim do mundo Fim dos tempos, já teve tsunami Meteoro Situações de destruição Dá uma olhada nessa playlist Galera, que é bem legal Hoje, o Michael Vai ter que ir no prédio ali, no Maze Bank Resolver alguns problemas com a sua esposa Amanda Mas pra isso, temos que Trocar de roupa, que essa roupa aqui Não é uma roupa ideal Para tal, galera, lembrando Se você joga um GTAzinho online No PC e precisa De grana Vai na descrição ShakeMods O pessoal Tá atendendo lá Fica tranquilo, beleza? E você pode parcelar no cartão Você pode pagar no boleto E temos pacote de até 20 bilhões Os caras me ajudaram Bastante aí Nas DLCs passadas E nas DLCs Que estão pra sair Beleza Já estamos trocados aqui Provavelmente A Amanda Tá esperando a gente Lá embaixo E como eu disse pra vocês Temos que ir no prédio Do Maze Bank Resolver um probleminha Lá E A Amanda vai ter que ir com a gente Porque Ela precisa estar lá Bom Nosso carro tá aqui Cadê a Cadê a Amanda? Ah, ela tá ali Bora Bora, amor Bora Olha O Audi Que nós temos aqui Moleque Muito linda Vamos Amanda Vamos Amanda Que a gente tá atrasado Cara, esse carro tá muito lindo Se eu tivesse grana Eu compraria Na vida real Enfim, galera Vamos lá pro Maze Bank E Espero que dê tudo certo O que a gente vai fazer lá Opa Quase Bora lá Muito bem Nossa, aqui tá fechado Não tem como entrar no estacionamento Ah, agora complicou, hein Eu vou ter que parar o carro aqui E a Amanda Amanda Amanda, é o seguinte Você vai ter que ficar aí Porque Se algum policial Pedir pra gente sair Você Você tira o carro Entendeu? Que cara gordo, hein A gordinha, hein Caraca Essa áudio tá muito linda Bom A Amanda Ela vai ficar aqui, galera Olhando o carro Porque o estacionamento está Está fechado Então Deixar o carro aqui Vai ser A gente pode ser multado Ou ter o carro guinchado, né Então, enfim Bom, ela vai ficar aí Qualquer coisa ela me liga Se der algum problema Eu vou tentar resolver aqui o problema Rapidinho E Logo A gente vai embora Bom, pessoal Já resolvemos aqui O que a gente tinha que resolver Eita Que isso Meu Deus Caraca Tá balançando tudo Tá balançando tudo O que que tá acontecendo Não consigo levantar Meu Deus Que isso Ai, ai, ai Nossa Que isso O que que tá acontecendo Galera Não tem Não Ai Caraca Ah Meu Deus Amanda, Amanda Ah, eu não consigo levantar Cara Eu não consigo Tá tremendo demais Tá tremendo muito Era um terremoto É um terremoto Ai Caraca Que isso Galera Galera As luzes apagaram, mano Que isso É um terremoto Ai Meu Deus Meu Deus Que que tá acontecendo Cara Eu não consigo levantar Eu não consigo levantar Meu Deus Eu desmaiei, cara O que que aconteceu Meu amigo O que que aconteceu, cara Tá sem luz Preciso sair daqui, cara Preciso sair daqui O prédio tá todo sem luz Nossa Eu não vou conseguir pegar Nenhum elevador Vou ter que subir, cara Vou ter que subir Eu vou ter que subir Eu não sei o que aconteceu Galera Provavelmente um terremoto Eu vou subir no topo Eu vou subir no topo Pra ver se tem pessoas lá Bom, não dá pra ver direito A gravidade do problema Mas Foi muito forte, cara Foi muito forte A ponto de eu desmaiar Eu não tô conseguindo olhar, galera Mas provavelmente Aquele helicóptero ali É de resgate Meu amigo Olha lá, velho Eu tô vendo uma destruição Lá embaixo Cara, eu preciso descer E procurar a Amanda Tá saindo muita fumaça De alguns prédios ali Provavelmente esse helicóptero É o de resgate, galera Olha o prédio, velho Caiu Desmoronou um prédio Eu preciso descer, galera Eu preciso descer Caraca O que que aconteceu aqui, cara? Tem algumas pessoas aqui, ó Caraca Caraca Meu amigo Cadê o helicóptero? O helicóptero de resgate Enfim, galera Vou esperar aqui O helicóptero de resgate Vim Parece que caiu um prédio E eu preciso ir atrás da Amanda É, graças a Deus Eu tô bem Eu não Desmaiei ali, mas Não aconteceu nada demais Eu preciso encontrar a Amanda Resgatado Meu amigo Olha a situação, velho Que isso, cara? O que que aconteceu aqui? Meu amigo Olha a destruição, galera Olha o prédio caído ali Cara, essa rua tá toda parada Cadê a Amanda? Olha os carros Deu um terremoto Você tá no WhatsApp, moça? Que isso? Eu preciso ir atrás da Amanda, velho Olha, essa rua aqui tá toda destruída, velho Toda destruída Caraca, que caos, mano Olha lá, cara Peraí Que isso? Tem pessoas aqui no meio Cara, pode acontecer outro terremoto Olha isso Caraca, o terremoto derrubou um prédio Cara, eu preciso ir lá em cima Eu preciso ir lá em cima Galera, começou a tremer de novo Caraca Começou a tremer de novo Caraca, moleque Ai, o carro Não, ai, ai, ai Sai Sai Que isso, cara? Tá tremendo tudo de novo Ah Cara, o carro vai me matar aqui, cara Que isso? Olha só, cara Nossa, cara A mulher caiu Tem pessoas se jogando dos prédios, cara Cai de novo Tá tremendo demais, velho Tá tremendo muito Cara, parece que houve um furacão aqui Ai, o carro, o carro Tem um monte de árvore grudada nos prédios Olha isso Meu amigo Ah Onde tá Amanda? Onde tá Amanda? Caraca Cai, cai, cai 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 Aê, eu não consigo levantar Não consigo levantar Eu não consigo levantar Galera, parece que parou Olha a destruição, cara O trem aqui, velho Que isso? Caraca Mano, eu preciso ali Eu preciso ir ali Cadê Amanda? Tem muita gente desesperada aqui, galera Caraca Ah, é aqui, ó É aqui que eu parei o carro É aqui que eu parei o carro Galera, foi aqui que eu deixei o carro Olha o meu carro Olha o meu carro Cadê Amanda? Cadê Amanda? Caraca, o carro foi todo destruído Olha isso Cadê Amanda? Qual é, mulher? Você tá parada aí, cara Vai fazer uma coisa Olha a entrada do prédio Todo destruído Caraca, moleque Eu não sei onde tá Amanda, galera Provavelmente ela saiu a tempo Ela Cadê ela, cara? Tá tudo sem energia Olha a destruição Que aconteceu aqui em Los Santos Muita árvore destruída Muita árvore quebrada Muita Muito escombro E esse prédio, velho Já tá ficando de noite Eu preciso encontrar Amanda Olha, um avião aqui caído Tem um avião caído aqui, cara Como pode isso ter acontecido, mano? Caraca Tem muita destruição aqui, cara Muita destruição Eu preciso encontrar a Amanda Bom, galera O negócio é o seguinte Eu não achei a Amanda Provavelmente ela deve ter sido levada Pra algum hospital Ó, eles já fecharam aqui Cara, a coisa ficou feia, mano A coisa ficou feia Eu vou Eu vou pra algum hospital aqui Porque a destruição foi muito grande Muito grande mesmo Olha, é todo fechado Olha essa parte, cara Eu vou pro hospital Vou pra algum hospital Procurar ela Enquanto isso, eu vou Vocês vão ver aí Como ficou A situação De Los Santos Depois Desse terremoto Olha isso, cara Tem sangue aqui, mano Muito sangue, mano Muito sangue Muitas pessoas morreram aqui, cara Olha Olha esse prédio Bom Eu vou pro hospital, galera Bom, pessoal E pra finalizar o vídeo Vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui a situação De Los Santos Depois Desse terremoto Olha só Como ficou a cidade Tá sem luz Mas a cidade ficou Pelo menos nessa parte aqui Totalmente Destruída, cara O prédio do FIB Acabou desmoronando Eu não sei como é que o Maze Bank Também não Desmoronou Mas essa é a situação Que se encontra a cidade Ó, totalmente sem luz E Vou mostrar pra vocês Agora de manhã Veja só O negócio aqui foi feio, cara O negócio foi feio Olha isso Essa parte aqui da cidade Dois lugares Acabou Cedendo E é isso aí Ó, aquela área Também tá Bastante destruída E essa área aqui Como vocês viram Por baixo aí Na visão do Michael Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi mais um vídeo Se gostou Já sabe aí Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Essa parte aqui Também ficou bastante destruída Ó, ali próximo do prédio O negócio foi feio, cara O Michael Provavelmente deve ter encontrado Sua esposa No hospital Ela conseguiu sobreviver Saiu a tempo E é isso aí Vou ficando por aqui Até uma próxima E fui! Tchau